Meu nome é Camila, eu sou do Brasil, eu sou agente de viagens. Fui a uma feira de intercâmbio em São Paulo, onde teriam várias empresas especializadas em encontrar escolas de idiomas. Eu levo em meu coração as pessoas amáveis que eu conheci aqui na Colômbia e as belas paisagens que tem em Cartagena. E da Nova Língua, as pessoas que me ajudaram todo esse tempo a aprender cada vez mais o espanhol. Eu recomendo a Escola Nova Língua porque os professores são altamente qualificados para ensinar espanhol aos alunos de todos os países. São muito profissionais. Eu convido a todos os meus amigos que querem conhecer a cultura, a gastronomia e a beleza de vida da Colômbia para vir a Cartagena. E se querem aprender um bom espanhol para poder se comunicar com todos, que venha a Nova Língua. Os anéis estão espertos.